A CIDADE NO BRASIL 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 Pesce! Pesce! Estou, estou, estou! Você está em Argentina? doce 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 do E aí Doce 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 Você tem que Lamento, Brasil Você tem que falar com o que ela é? É Não, não é, não é Não, 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 não é Para Mãe, Mãe... E aí, diga aí! Um abraço! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Lih, e aí, e aí, caiple, e aí, Dores, E aí, E ai, Gaatou?